e fala aí galera beleza trazendo para vocês mais um vídeo de calafiúria de avança do arfair e seguinte pessoal vamos lá fazer mais uma partida aqui né nós vamos lá finding game tem deathmatch tem deathmatch vamos ver aqui se a gente acha outra coisa inclusive é bom né que eu trago assim para vocês para vocês verem como que tá né se tá achando sala bem ou não olha achou uma sala aqui o conforme demais com média de player próxima domination vamos ver essa é para essa é para achar em no games found velho está de brinks né isso com nat open olha só vamos lá tem deathmatch que mais que podia tentar aqui na free for all vamos lá vamos tentar um free for all no games found está de brinks em velho pô olha só velho não é possível que tem tanta gente tanta pouca gente jogando esse jogo né nós vamos aqui em create class cara e achou sala né de boa eu devo ter alguma alguma classe criada lá né eu gostei bastante de jogar com a cada 12 né que eu fiz aquele primeiro vídeo mas eu tava largado né vamos ver se eu continuo lagado ou deu uma melhorada beleza mapa recovery não lembro de ter jogado aqui já não ver beleza acho que eu já joguei aqui sim cara essas armas aqui que são bem bizarras né cara lembro até um pouco de destiny mais de boa vamos lá ak 12g minha nossa olha olha tô olhando aqui o mouse né cara sabe 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 como é que é né vamos lá mano esse mapa dá mau lag porque mano para que o áudio do jogo não tenha muito alto para vocês hein uma opa senti uns lagzinho no meu mouse em o negócio é correr velho que ai nossa por que eu ah eu 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 girei a roda sem querer né nossa que da hora aqui velho lembrando galera que eu não explorei todos os mapas do jogo né então é bem possível que eu entre em algum mapa né seja novo pra mim nossa velho essa minha sensibilidade tá insana hein passou morreu 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 deixa eu pegar tua arma velho opa morreu dois aqui não aí sim hein velho corre olha só mano tamo indo bem hein mas tamo 3 0 pô esse negócio aqui ele devia ficar na tela só enquanto você tá apertado né cara só enquanto você tá apertado não né só enquanto o botão tá apertado né ui usou EV aí velho boa cara tem umas armas muito bacanas de tá utilizando aqui hein uuuu quase levei hein vai ser legal a hora que eu conseguir pegar bem agilidade de atirar enquanto você tá dando o jump né cara ou enquanto você tá dando o dash alguma coisa assim aí aqui tá de boa hein então mas eu gostei bastante dessa mira hein cara que eles colocaram no jogo ai rapaz tem outro hein tem outro que eu vi mano não 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 ah não mano ó o cara foi esperto nessa hein cara foi esperto vamo lá vamo lá vamo lá que isso ó o cara velho toma ai mano não morre no ar não putz que cagada velho ele não da dash pra frente né isso que é engraçado não nossa o cara tava em cima cara Toma aí Pegou em nada, velho Uh, mentira, cara Puta, o cara tomou uns dois, três tiros no peito O que é isso aqui? O cara tomou uns dois, três tiros no peito e nada, cara Vai lá Vai lá, Pokéball Vamos subir, uh Ah, não, cara Vamos ver, essa eu quero ver, velho Como assim? Nem foi o que... Eu achei que tinha sido o outro Nossa, quanto corpão aqui, cara Boa Como é que nós estamos? Sete, seis? Minha, nossa Achei que nós estávamos melhor, cara Um aqui, um aqui O que é essa parada, cara? Tirei no negócio Não sei o que que é, né, mano Uh, que susto Ah, não Da frente e de trás Aí Sai pra lá, mano Uh Boa, mano Tinha dois, hein Ai Gás, mano Que isso? Morri Minha, nossa Nem tinha percebido Tá Fulk, mano Sai de mim Que você é um caso venenoso, hein Aê Não Ai, fiquei pra fora, mano Cara, tem uns caras andando sozinhos Pulandinho aí Eu, hein Aliás, estão andando juntos Não 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 Olha isso, velho Tá todo mundo pra cá Droga Toma aí Nossa, velho Esse mapa deu uma bela de uma lagada, hein Assiste, mano É essa parte de fora que laga bastante Corre Ah, não Como é que nós estamos? 11 e 10 Podia tá melhor, hein, cara Peguei muita cisto, mano Ai Cara, tem, tem Tem gente de tudo que é lado aqui Eita, porra Vamos dar a volta Ih, lagou hard agora, hein É, mano O jogo tá meio mal otimizado Nessa área, hein Ui, o cara não morre, cara Como assim? Eita Vamos lá Ô, velho Os caras não tão morrendo? Não tô entendendo, velho Não Ah, mano O que será que tá pegando? Tem alguma coisa que eu não tô manjando? Aí Vamos, velho Vamos Nossa Para de lagar Vai, vai, pokebola Nossa, velho Que isso, hein Vamos lá Olha só Mas será que os caras tão vendo Que a gente tá vindo? Não é possível, hein Vamos passar vazado Partida demorada, hein Uh Uh Assiste, hein Nossa Mãe Vixe E agora Enemy UAV online Enemy UAV, velho Eita Nossa Mãe Nossa, velho Essa partida foi bizarra, hein 14 e 15 Minha Nossa Olha Olha, velho Como é que ficou o score? É É, velho Essa partida ficou Bem esquisita, né O spawn tá bem bizarrão, né Na verdade é que eu não conheço muito bem os mapas ainda, né E a parte ali que saiu aquele gás ali Foi insano, hein Bom Com o passar do tempo A gente vai aprendendo um pouquinho mais sobre o jogo Beleza Então é isso aí Espero que tenham gostado Mais um vídeo pra vocês De Call of Duty Advanced do Warfare Aqui na versão de PC, beleza A questão do mouse Deu uma melhorada, né Eu fiz o que vocês falaram lá Do negócio do taxa de hertz, né Alguma coisa assim Que vocês falaram pra mim fazendo o mouse, né Deu uma melhorada Mas realmente Ainda tá com um pouco de lag de internet Também esse mapa que a gente jogou Bem lagadinho mesmo, né Então é isso aí Se você gostou do vídeo Deixa um lag favorito E se vemos no próximo Até a próxima Falou Tchau Tchau Tchau